Abertura Abertura Pra pegar o pé dele, se fosse fazer, qual plano você ia fazer pra pegar o pé dele? Médio Geral Geral Luz 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 na frente, tá? Agora vai lá pra olhar a frente Máximo ponto no quarto Luz Abertura Come esse Vamos Adrian Abertura 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 Você já sofreu preconceito? O que é isso? Qual é o que eu sei? Balerina. Balerina? Mas você já conhece alguma escola de balé? Não. Qual é o seu nome? Esqueci. Quantos anos você tem? 11. Qual é o seu nome? Raíssa. Faço artesanato, teatro e um curso de filme. Qual desses cursos você mais gosta? A gente aprende a perder a vergonha comigo. O que você faz de bom nessa aula? Eu gravo, tiro fotos, eu faço as cenas, eu interpreto, eu faço muita coisa. Qual é o motivo dessa aula? Gravar um filme. O que você faz de bom nessa aula? Eu filmo, tiro fotos, atuo nas cenas, dirijo as cenas, invento filmes, várias coisas. E aí Aii E aí E aí Tá, o pau. Vamos lá. Eu não esperava aprender a fazer um filme, como fazer um filme. Acho que eu nunca ia conseguir fazer isso. Eu queria fazer mais uma marcha. 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 Eu queria fazer mais uma marcha.